Agora, Tironi, um ano de trabalho, só tem menos tempo de clube que o Renato Gaúcho, que o Mauro já descreveu aqui, sendo que o Renato Gaúcho tem aquela ligação umbilical com o Grêmio, não preciso nem entrar em detalhes, é um marco importante para a carreira do Diniz, inédito, em clube grande, para o São Paulo, que vem demitindo treinadores nos últimos tempos com muito menos tempo, com muito menos respaldo, com atitudes muito mais intempestivas, vale lembrar que o melhor técnico em termos de desempenho do São Paulo nos últimos tempos, o Uruguai, o Aguirre, foi demitido no vestiário de Itaquera, Corinthians e São Paulo, um a um o jogo, sendo que São Paulo estava com um a mais boa parte do jogo, a conclusão ali foi o Aguirre e o time não conseguem vencer um rival forte fora de casa, mesmo com um a mais, e tinha a torcida do Corinthians, agora contra o Inter, curiosamente, tempos depois, com um a mais boa parte do jogo, sem torcida do adversário, um a um, aniversário e bolinho de um ano para o Fernando Diniz. A diretoria do São Paulo mudou a sua atitude em relação ao treinador e o grande beneficiado, sem grandes méritos assim, nesse ano, foi o Fernando Diniz. Eu acho que o trabalho, o Mauro falou, o trabalho do Luxemburgo, eu acho que o trabalho do Fernando Diniz no São Paulo, curiosamente, por outra parte da imprensa também, é muito visto de uma forma, digamos, com bons olhos, com uma certa parcimônia, o trabalho dele no São Paulo é um trabalho fraco, razoável no máximo, com grandes vexames. A eliminação do Paulista é a eliminação da fase de grupos da Libertadores, que é uma possibilidade agora apenas matemática. O São Paulo vai ser o único time brasileiro, provavelmente, que não vai avançar para o mata-mata da Libertadores. E aí, Tironi, a semana, que vai culminar com a rodada do Brasileiro daqui a sete dias, tem dois compromissos do São Paulo e do Diniz durante a semana. contra o River Plate e o Buenos Aires, esquece, mesmo se ganhar, não vai se classificar. Se ganhar do River, não vai se classificar. Mas na quinta-feira, não tem jogo, mas para o São Paulo e para o Diniz é mais importante, é o sorteio da Copa do Brasil. É aí a única possibilidade de conquista para o São Paulo, quando todos os outros estão engalfinhados com Libertadores e Brasileiros, fora o Atlético do São Paulo, que já está fora da Copa do Brasil. Tem um monte de gente fora da Copa do Brasil. Vasco, Atlético, Bahia, Fluminense, tem uma série. A Copa do Brasil, que o São Paulo sempre negligenciou e nunca venceu, é a coisa mais importante para o São Paulo nessa temporada. Então, o sorteio de quinta-feira pela manhã é mais importante que o jogo do River na quarta-feira. Vai explicar isso para os caras, para o Diniz. E aí Obrigado.